Esse fazendeiro fez algo impressionante para prender vários javalis de uma vez só em sua fazenda, e aconteceu algo incrível. Eles estavam invadindo a propriedade, acabando com todas as plantações ao redor. Mas o homem teve uma ideia, colocar comida dentro de um cercado com um portão automático para fazer uma armadilha para os animais invasores. Assim que eles começam a avistar a comida, vão entrando um por um, até estar a manada praticamente toda dentro do cercado. Essa é a hora que o fazendeiro aciona a porta automática, que fecha todos eles lá dentro, que ficam desesperados. E depois disso, ele tentou de novo com outro grupo de javalis, mas agora durante a noite. Dessa vez, os javalis estavam receosos e foram entrando devagar um por um. Mas aos poucos, entraram todos novamente, e ele conseguiu pegar outra manada inteira. Essa é a melhor armadilha já inventada para javalis. Na maioria das vezes, eles fazem isso porque as manadas de javalis causam grandes estragos nas fazendas. E assim, os fazendeiros e caçadores tentam de tudo para conter esses animais.